Ofrá da aclamação a Jesus Cristo Deus está com o nosso trabalho na nação Na iglesias locais O Espírito Santo se manifesta O Espírito Santo é at work With an authentic deliverance of tools there Our TVC is going to show us a testimony And we are going to draw conclusions and lessons Because what we keep saying is that The church in Abidjan is a laboratory We carry out researches and we publish the results You are at the academy Acclamation a Jesus Christ My name is Kueh Flo I am from the iglesia of Tengrela My father of disciples is the missionary number 2 My father is the missionary of Tengrela My father is the missionary number 3 Eu comecei a me emanciper. Porque eu saí com um senhor, desde que eu comecei a sair com ele, é aí que eu comecei a me emanciper. E uma vez que ele acusou no telefone, ele disse a seu amigo assim, que ele não tem necessidade de dormir com uma mulher. Mesmo em distância, ele pode mesmo dormir com ela. E quando ele dormir com ela, ela se emancipa. Ele parla no telefone, eu estava derrindo, ele não me viu. E é desde que eu comecei a me emanciper. Eu conheço muito a igreja. Eles não puderam me livrar de emancipação. É algo que me marcou na minha vida. É por isso que eu comecei, eu quero dar esse testemunho. É por isso que eu quero dar esse testemunho. E eu conheço muito a igreja. Eu conheço muito a igreja. Eles não puderam me livrar. Eu conheço muito a igreja. É como assim, quando eu passei, eu fui para uma igreja em Dalhão. Eu conheço uma igreja em Dalhão. E há uma coisa que eles fazem, eu ouvi o nome, que nós chamam a campanha de Israel. Isso se faz a dois anos na igreja universela. E a primeira vez que eu fui para a igreja universela, era a campanha de Israel. E o pastor dizia de fazer um vôo a Deus. E antes de fazer um vôo a Deus, tu vas à l'hôtel, tu prends une enveloppe. E tu demandes um vôo a Deus. E se esse vôo a Deus, se é na intérêts de Deus, ele te dá o que você quer. E eu tenho um vôo a Deus. E eu tenho um vôo a Deus. Eu quero a dílvança. Jesus, eu vou te conhecer realmente. E há muito tempo, eu te chercho. Mas eu não te encontrei. Eu vou me marchar segundo a vontade. Eu vou me marchar como você quer que eu seja. Porque eu não quero a última hora. Que você me diga que você não me conhece. E aí, isso me faz muito mal. E aí, eu fui todo o dinheiro que eu tinha, eu me deixei de uma enveloppe. Eu vou me holdo, não quero te falar. E aí, eu já dep Além eAT A Michael E eu dito ao passado, eu vou Me及 tubei. Que eu vou gostar do meu marido. Eu fui receber help Atal Bom Eu me conhece uma aproximada que eu tinha ikkira me elevation E eu pedi a ir à igreja com eles. E eu pedi a que a igreja com eles. E disse que a igreja com eles. E disse que é a igreja com eles. E disse que a igreja com eles. E disse que eles estão partidos. Quando chegamos à igreja com eles. E a igreja com eles. E a pedicatão. E disse que a igreja com eles. A igreja com eles não era tão grande. Mas eu não falei que a igreja com eles. E eu vi que a igreja com eles. E eu estava lá. E a pedicatão. 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 E me disse que na igreja com eles. E a pedicatão. E a pedicatão. E a pedicatão. Ele 8 anos. É há 85 anos. E eu guitarei com ele. E a pedicatão. E pensamos. Que vamos lá. Porque. Eu me percebi que o que eu pedi a igreja com Deus. Esperei com Ele. Esse namera que meu drum. Arians. E pediu que eu pedi. a transformação de o conhecimento verdadeiramente então ele me guia dentro da igreja para me ouvrir os olhos para o conhecimento verdadeiramente e eu fiz a reputação e o passage número 1 de Tengrela ele me disse ele me fez o presente ele me fez eu vou dizer quando ele fez o presente ele ele me fez ele a fracassado o demão quando ele estava na casa eu vi que ele foi saindo de mim ele me fez 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 o presente ele me fez ele me fez e eu tenho uma espécie de imensibilidade que me fatiga há 18 anos e ele me entregou há 44 anos mas o que eu tenho que fazer a gente que me mandou e eu tenho que ir para a C.M.C. ele tinha que ir para a C.M.C. como é que eu pensei a C.M.C. ele é pequeno assim mas Deus l'utilize Eu fui na igreja, onde as velhas pessoas estão passadas lá-bas. Mas eu estou chegando à a CNCI. Ele foi fracassado o demônio. E depois o espírito de emancipação foi saída em mim. Eu disse a Deus por isso. Ele não estava arrêtado lá. Em 2023, em fevereiro, eu fui muito touchada por uma doença. As pessoas disseram que era o palio. Eu podia beber 10 litros de água por dia. Mas eu não estava a piscar normalmente. O piscar que eu piscar era pequeno e todo rosto como de sang. Eu piscava muito de água. Ele disse que era o palio. Eu fui para o hospital, eu fiz todos os tratamentos. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu estava lá. Eu estava lá. Eu estava comentei como eu não posso respirar. Eu não estava a piscar. Eu estava em fevereiro até o março. Eu estava em fevereiro até o março. Ele disse, Senhor, eu não priei hoje. Ele disse, Senhor, eu não priei hoje. Mas eu vou causar com você. E eu comecei a causar com Deus. E aí ele disse, Jesus, você é tão puxado. Você não precisa que eu pisse normalmente. Ele precisa que você prende um saut. Quando você prende um saut, você prende um saut e você prende um saut. E aí eu sou des livros. E assim eu vou respirar normalmente. Oh, Jesus, faz isso para você. Quando eu prio assim, e eu pleuro. Deux dias depois, eu fui dormindo. À três horas do dia. À três horas do dia. Eu fui acordar sobre o dos. Eu vi quatro pessoas que estavam chegando. Eles priam como de l'or. Eu não consegui olhar. Eu passei o viso e a rayonné como assim. Deu são colocados à minha direita. Deu são colocados à minha esquerda. Eu vou me chamar. 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 Quando ele retirou a minha mão, um gros pitão. Eu vou te chamar. Eu vou te chamar. Eu vou te chamar a Jesus. Eu disse Jesus. Então, não é o pateu. Ele foi rempli meu ventre. E eu não estava piscando. Então, eu fui um pitão. Oh, Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. E quando eles foram partidos com o pitão, eles sentiam a vontade de piscar. Eu estou indo para a minha cama. Eu estou indo para a minha cama. Eu estou indo para a minha cama. Deus não está mantendo ali. Eu não estou indo para a minha cama. Uma semana após eu me desi putting em ہے. Eu falei de mim isso. Quando eu desi pleurgo eu estou colombico. Eu fiz uma batação. Eu fiz uma inveja. Eu fiz a minha cama. Eu fiz um não. Eu fiz um desiado. E eu fiz um desiado. Eu tive uma piscar toda a minha mesa. Eu fiz um pouco mais tempo. Eu fiz o meu pai. para proteger meus filhos e eu. Quando eu me dormi, 24 horas do dia, eu vi uma pessoa que veio, não sei onde, eles estão em uniforme, eles estão caindo como um goliath, eles estavam mesmo a mesma forma, eles falavam uma língua como um abelho, que eu não comprenais. Eles estão barricadando minha casa, eles estavam muito em forma como um goliath. Quando eu me dormi, eles estavam todos com as flechas no dos, e quando eles chegaram, eles começaram a fazer uma posição em minha casa. Então eu não conhecia eles, isso me irritou. Um que me atrapasse assim. Vamos lá. Eu estou com 4 anos, eu não sei se lembrar, 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 汗. Eles falam como as abeias. Eles falam como as abeias. Mas quando eles falam, Deus me dá a compreender o que eles dizem. E o que eu atrapalho assim, ele dizia aos outros, passe lá, passe lá, passe lá. E Deus me dá a compreender o que eles dizem. E depois, ele dizia que o inimigo deve passar. E depois, ele dizia que o inimigo deve passar. E depois, ele dizia que o partido não é livre. Precisa que o inimigo deve passar. Porque quando ele vai voltar, ele vai flercher. Ele vai nunca mais voltar. Eu digo agradeço a Deus. O que ele faz para mim. Ele fez o inimigo da CMCI. E eu vejo a Deus. Ele vai levar toda a glória. Ele vai levar toda a glória. Ele vai levar toda a glória. Jesus é bem lá. Ele vai levar toda a glória. Diz, merci, Jesus Cristo. Diz, Jesus, thank you. Vocês veem as coisas que o Senhor opere. Vocês veem as coisas que o Senhor opere nos igleses. Nós somos testes de essas coisas. Nós somos witnesses de essas coisas. Não deixe-se seducir por ninguém. Nos ministérios é uma bênção para as nacionas. Se você pode nos ajudar se você pode nos ajudar a ir longe para ir mais longe por favor corajamente. Não escute os calumniadores não escute para os assustos que o diabo envia para nos distraire para nos distraire. Essa mulher que é amigada em CMF ela reconhece sua contribuição para sua saúde. Essa mulher reconhece a contribuição de essa ministria para a salvação. Quando ela diz CMF é você e eu. Você não lê a Bíblia para nada. Você não lê para ninguém. Você não lê para nada. Você não lê para a ninguém. Você não lê para ninguém. Você não lê para nada. Você não lê para nada. Você não lê para nada. Você não 어려ca o troubled para nada. Aqui está o resultado. Não é o passado masастê e a Bíblia que não conhece você. A piton estava em ela. A piton estava em ela. A cabeça estava em seu coração. Quando ela respira, ela está estourada. Quando ela não pode respirar, ela bela. Ela bela em grande quantidade. Em grande quantidade. Mas não de urina. Mas ela não pode urinar. Quando ela está saindo, ela está saindo apenas pequeno. E mesmo ela está saindo com sangue. E ela está saindo mesmo com sangue. Um dia, ela está assise. Um dia, ela está saindo. Ela disse, eu quero falar. Hoje eu não prensa. E ela disse, eu quero falar. Eu quero falar. Hoje eu não vou te orar. Jesus, hoje eu não vou te orar. Hoje eu vou te orar. Ela foi te orar com Jesus. Ela teve uma conversa com Jesus. Ela disse, Jesus, essa doença, não é tão pequeno para você. Você pode simplesmente retirá-lo. Isso é uma leção. Isso é uma leção. E é o mesmo mensagem que Deus nos dê-nos durante duas semanas. E é o mesmo mensagem que Deus nos deu desde duas semanas. Frappei até a exterminação. Fale-se até a exterminação. Não diga-se que você é desculpado. Não diga-se que você é desculpado. A exterminação com Jesus de Nazareth. Ela importunou. Ela importunou Jesus. Isso é o tipo de exterminação que provoca Deus. Isso é o tipo de exterminação que provoca Deus. Que torna-se que mova Deus. Que mova Deus. E Deus não deixou. E Deus não deixou. 4 anjos. Leave her alone. Deus sent 4 anjos. Eles operaram. Eles operaram. Eles operaram. Ela me deu a mão. Uma mão. Ela colocou a mão. Ela saiu. Um gros pitão. Seize a big python. E brought it out. Ela é guérie. Ela foi curada. Ela urinou. Ela foi curada. E ela veio. Isso vai de real. A uma visão. A uma realidade. Isso vai de real. A uma visão. E de uma visão. A uma realidade. Muitos de vocês frequentam uma comunidade. O que há muitas visões que não se acolham. Muitos de nós. Eles passaram através das igrejas. E eles tiveram visões que nunca foram passadas. Nós percebemos que Deus nos faz graças. Mas a lembrança que nós temos é que Deus nos deu a graça. Que ninguém te trompe. Por favor, não deixe-se de se desculpado. Quando você preste. Proteste-me. Proteste-me. E protege-me também. Protege-nos. Não escutei-se aos pequenos sorciores que querem que você retrograde. Não escutei-se aos pequenos sorciores que estão desculpados e que você quer que você backslide. Que você perde a parte de recompensa quando Deus vai dar o coronel. A quem vai dar o coronel. Para você perder a sua parte de recompensa que Deus vai dar. Est-ce que nós somos ensemble? A way together? Ties-se ferme. Ties-se ferme. Se um homem rusado se aproxima de você. Se um homem ruso se aproxima de você. Para te fazer retrogradar. Para te fazer backslide. Chasse-le. Casse-lo. Como um demon. Como um demon. Porque ele sabe que o oeuvre cita. Bênia os pessoas. Porque ele sabe que esse trabalho abençoe as pessoas. E o diabo não pode deixar uma tal obra sem persecutir. E o diabo não pode deixar uma obra sem persecutir. Mas você não é um filho. Mas você não é um filho. Você tem o discernimento de Deus. Chasse-lo. Casse-lo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Ele vai fugir. Ele vai fugir. Eu digo isso por quê? Por que eu estou dizendo isso? Depois de tudo, eu sou o missionário. Quando um missionário chega. Quando um missionário vem. Ele diz o que ele veio fazer. Ele diz o que ele veio para. E no nome de Jesus. E no nome de Jesus. Você não confie. Em nome de Jesus. Você não confie. Porque ele é forte. Não. Você não confie. Porque ele é forte. Não. Porque você acredita no testemunho que ele rende Jesus. Mas porque você acredita no testemunho. Ele está morrendo no nome de Jesus. E ele tem que, em algum momento. E ele tem que, em algum momento. Ele tem que, em algum momento. Ele tem que, em algum momento. Agora, alguém come through. Abenguru, etc. Você não é um aveuglês. Você não é um blindo. Você não pode ver. Você não é um deaf. Você pode ouvir. É o momento que você deve agora reviver a consécração. É o momento para você reviver a consécração. Para dizer que esses pessoas devem ser assim. Nós devemos ajudar eles. Você vê como os filhos são entregados. Repente-se. Repente-se. E convertisse-se. E se convertisse-se. Para que o tempo de rafraigamento venha sobre você. É o que nós dizemos ao começo. É o que nós vivemos agora. E que Jesus vos envolveu. E que Jesus vos envolveu. Jesus que todo mundo deve receber. Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o King dos Reis. Ele é o Pão da Vida. Ele é o Gão da Vida. Ele é o Pão da Vida. Ele é o Pão da Vida. Ele é o caminho. Eu sou o advento. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade, eu sou a vida, tudo isso é verdade, exclamo a Jesus, e ele disse, se você não acredita o que eu sou, você morrerá em seus pecados, diz Senhor, eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito, porque o irmão Bonifáce e a filha de 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 Ele diz que não é mais porque, porém, o que a gente já disse. Mas é porque eu também oujo, eu também vejo, Senhor, eu também experimente tudo que eles estão dizendo. Eu estou experimentando eles, eu estou experimentando eles, Senhor. Eles são totalmente verdadeiros, vocês são verdadeiros. Oh Senhor, eles são seus servidores, realmente seus servidores. E tudo que eles disseram é perfeita. Obrigado, Senhor. Converti-te. As a sister has just prayed, please, converti-se. Say, Senhor, eu acredito, eu acredito. Frere, ele vai ter o brilhamento dos liens de famílias. Brasileiros, ele vai ter o brilhamento dos filhos 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 dos filhos. Ele vai ter o brilhamento dos filhos 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 Jesus lhe enviou para que você porte de frutos e seu fruto vai demorar e seu fruto vai abencar. Frere, crie, acredite e seja armado e seja fortemente para colocar cada fruto em seu lugar para colocar cada fruto em sua posição verdadeira. Eu sou como seu pai, eu não me lembro que há inimigos que calumni, que quer denigrar, mas eles são vingos. Estes testemunhas são uma bomba contra os inimigos. É contra o diabo e contra toda pessoa que a língua é exercida para mentir, para calumniar. É contra o diabo e contra qualquer pessoa que a língua é exercida para mentir e para lutar. escolher, escolher, establir, establir, e enviar, e enviar. E agora nós estamos esperando para os frutos. E aqui estão os frutos. Aqui estão os frutos que derivares de la masturbação. Delivered from masturbação. Você vê, à sua idade, quando você se masturbe, quando você se masturbe, a mulher, 45 anos, 50 anos, sempre masturbatem. At hospital, ninguém pode te ajudar. Você vai na religião, ninguém pode te ajudar. E agora você encontra um grupo de pessoas que te levam e colocam na mão de Jesus. Masturbação é terminada. Isso é o que chamamos de glória. Est-ce que nós estamos juntos? Testifiquem. Não se esqueça que os discípulos da CMCI que te dão Jesus. Não se esqueça que os discípulos que os discípulos que os discípulos não se esqueçam. Não se esqueça de falsos testigos. Não se esqueça de pessoas que te julguam após a testigos. Paul lhe disse que não se esqueça de mim. Diga-lhes, você não se esqueça de mim. Há de falsos testigos. Eles dizem que você adora os homens. Não se esqueça Há algumas pessoas que dizem que você está se esquecendo um ser humano. Não, você não se esqueça de um ser humano. Eles querem a glória de Deus. Eles querem que a glória de Jesus. Não se esqueça de mim. Não se esqueça de Jesus. Est-ce que nós somos juntos? Você mesmo sabe que você não adora os homens. Você, você, você sabe em sua intimidade, em seu segredo que você não se esqueça de um ser humano. ao fundo de sua pensão. Dentro de sua pensão, você sabe que Ele é o único. Mas que ninguém não se esqueça de dizer que eu encontrei um disciple de Jesus que me deu Jesus. Portanto, não se esqueça de dizer que eu conheci um disciple de Jesus que me deu Jesus. Não se esqueça de dizer que os irmãos da SEM me convidem. Eles ont cantado dois chants e eu recebo Jesus. Não se esqueça de dizer que os irmãos da SEM me convidem. Eles cantam duas canções e depois eles me dão Jesus. Que ninguém te trope. Não se esqueça de se desculpar. Deus é testo. Deus é witness que você nunca foi para adorar alguém. Que você nunca se sentiu para adorar alguém. Mas você é reconhecido. Mas você é reconhecido. se um frio prie para você dê-lui merci. A Bíblia diz que seja reconhecido. A Bíblia diz que seja reconhecido. Se reconhecido. Não escutei os escravos a Bíblia ven escravos para servir o diabo para servir o diabo o diabo para ser solidamente abençado para seu irmão . Não se desculpe de dizer que meu discípulo é esse irmão Se você diz às pessoas que você é meu disciple, você é meu filho, porque você não entendia que ele lhe atrapou porque ele fazia tal coisa. Se você diz às pessoas que você é meu disciple, você é descipes, porque você nunca ouvirá que ele estava feito fazendo isso. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. A nation precisa de discípulos verdadeiros. A nation precisa de discípulos que são verdadeiros. Você sabe, mesmo as autoridades mesmo veulent desiglizes bem, que éduquem as pessoas. Even the authorities are looking for churches that are true, that educate people. Ce que fatiga o governo, é o que é fã. O que não é bom para o governo são aqueles que são falsos. Eles mesmo, eles estão esperando que eles resolvam os problemas. E eles, eles estão esperando que os problemas se resolvam. Então, não tenha medo. Então, não tenha medo. Não tenha medo. Eu tenho uma prophesia. Isso é uma prophesia. Todos esses dias, Deus te prophesia. Todos esses dias, Deus está prophesying. Eu tenho meu message. Eu tenho meu message. Como devenir um disciple. Como se tornar um disciple. Eu deveria estudar hoje, renuncer ao eu. Hoje, nós tínhamos estudar, renuncer ao eu. Mas Deus está nos conduzindo. Tem uns médicos. Tem uns que precisam de testemunha. Que precisam de testemunha. Que eles rendem. Que eles rendem. Que eles rendem. Que eles ficam de casa. Que eles imitem. E imitem o irmão. Que eles causam com Jesus. e conversar com Deus. Diz Jesus, uma irmã disse, ela causou com você. Uma irmã disse que ela conversou com você. Eu também quero causar. Uma irmã de a mesma comunidade que eu. Uma irmã de a mesma comunidade que eu. Ela conversou com você. Eu também quero causar. Diz Jesus, eu perdi o tempo. Diz Jesus, eu perdi o tempo. Diz que eu não sabia que eu podia causar com você. Eu não sabia que era possível para eu conversar com você. Há um milagre. 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 Não murmure. Não murmure. Não grumble. Diz Jesus. Eu também quero causar. Eu vou conversar com você. Nós somos juntos. Nós somos juntos. De uma mesma nature. De uma mesma nature. Nós somos legitimados. Nós somos producidos. Nós somos teus batidos. Você chegou até hoje. Ela foi samedi. Nós somos ultimamente. Ela foi ultimamente. Ela foi batida. Se Deus lhe. Se Deus escutou para ela. Ele pode te escutar. Ele pode fazer o mesmo para você. em Deus não há favoritismo. Em Deus, não há favoritismo. Se há um retard, se diz a Jesus, é a minha culpa. Diz a Jesus que é a culpa. Porque Ele não pode ser infidêlado. Você deve te considerar como membro de uma obra que presta todos os versos do Evangelho. Você deve se considerar como membro de um corpo que presta todos os passos, todos os pontos do Evangelho. Não há um ponto que nós não refusamos de ensinar. Você deve saber que você faz parte de uma obra que você é uma partnership de uma obra onde as pessoas não se seduem. onde as pessoas não se seduem. Eles se forçam cada dia a s'ameliorar para melhorar. ao ponto onde as pessoas se moquem mesmo de nós. To the point that some people are moquing at us. Nós estávamos de ensinar para o ensinar para o ensinar para a salvação de pessoas ou de pessoas. Alguém me perguntou que você se sentiu 30 dias que você cometia aquele pé cheio como assim. Alguém me perguntou você está ensinando 30 dias mas qual é a pena que você cometia? frere, reverendo desde que nós acreditamos desde que nós acreditamos nós não fizemos nenhum para ser salvados. Nós nunca fizemos um fasto para ser salvados. Todos os fastos que nós fizemos são após nossa salvação. Nós fizemos após nossa salvação. em algumas fractions de segundos você já recebeu a salvação. Em alguns tempos de segundos você recebeu sua salvação. E há o que nós fizemos porque nós trabalhamos com Deus. Porque nós trabalhamos com Deus. Não que nós trabalhamos com Deus. Nós, nós, não somos os que trabalham com Deus. Nós não somos aqueles que trabalham com Deus. But we are working with God. Let's read 2 Corinthians chapter 6. We are working with God. He is our Father. The Gospel is our job. The world is the world of our Father. Because we work with God. Since we are working with God, we are exhorting you not to receive the grace of God in vain. We are exhorting you not to receive the grace of God in vain. for he says, in the time of my favor, Lord, I I hurt you. And in the day of salvation, I helped you. Amen. We are working with God. We are working with God. There are things that we are doing so that the grace that God has granted to us could not be in vain. We are answering to the love of God by offering ourselves to him as living sacrifices. It's like a worship. We are saved. Saved. Laver. 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 Washed. Washed. Purified. 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 Cleansed. 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 Nous nous mettons au travail nous-mêmes. Now we put ourselves at work because we know the will of our Father. Il a besoin des ouvriers pour l'amorçon. He needs workers for the harvest. Là où tu es assis, tu ne peux pas rester tranquille. You cannot remain quiet quand tu vois les pécheurs aller à l'enfer. When you see sinners going to hell. tu réponds à Dieu comme un fils qui répond à son père. So you answer God as a son or daughter who is answering his or her father. You know the thought of God. This is why you can pray, you can fast, you can study the word of God. One day, le prophète Esaïe a a entendu Dieu poser une question. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je sais que si tu entendais cette question, même dans ton sommeil, tu vas dire, envoie-moi. c'est ce qui nous arrive. Tu as donné la vie à Jésus. Mais il y a une question que Dieu te pose. Qui va marcher pour nous? Qui shall walk for us? Dieu ne cherche pas les simples serviteurs. Il cherche ceux qui vont travailler avec lui. He is looking for those who walk with him. With all the discipline that goes within. The discipline of the fact of working with God. That is what comes from the fact of working with God. This lives in us. that person don't allow somebody to seduce you. I will not allow myself judge by the conscience of somebody else. And I will not judge myself neither. You know that you are serious. It's not the devil who will come and tell you. You yourself you must confess it. If you leave this to the devil he will deceive you. He will tell you that if you eat this you become God. Are we together if you have a discernment if you know where God is taking our fellowship to in the nation like in the world come and pray please. We give you multiple actions of grace because you called to your work. Thank you Lord because you call you equip you chose not only chose and it's a privilege for you to be close of you to work with you to work you do your place you are a privilege to we accept to come to work with you because with you the success is guaranteed we te bénis we te rend grâce pour ton amour pour ton amour pour ton amour au nom de Jésus Christ Amen Sain je te bénis et je te dis merci Seigneur parce qu'aujourd'hui mes yeux s'ouvrent Seigneur pour comprendre que tu nous as élevés et que nous devons finir les amusements Seigneur Sain je m'engage oh Dieu à me donner avec toute la rigueur avec tout le sérieux Seigneur pour être une lettre écrite à la gloire de Jésus par ton serviteur par tes serviteurs Seigneur Seigneur je m'engage oh Dieu être le reflet de l'oeuvre en Côte d'Ivoire partout je serai Seigneur je serai sérieuse je serai engagée je n'aurai plus honte Seigneur je n'aurai plus honte Seigneur on a dit qu'on était des fanatiques et je me suis renfermée oh Seigneur j'accepte d'être fanatique pour Jésus à la CMCI et je m'engage Seigneur à être un disciple du Seigneur Jésus être là l'image du pasteur de maman Colette Seigneur tu peux compter sur moi tu peux compter sur moi Seigneur c'est fini les amusements dès aujourd'hui au nom de Jésus Christ Amen éternel notre Dieu je veux te rendre toute la gloire je veux te dire merci parce que c'est toi qui nous as choisis c'est toi qui nous as établi et c'est toi qui nous as envoyé afin que nous portions du fruit et que notre fruit demeure Seigneur éternel nous voyons Seigneur le fruit nous voyons Seigneur ta bonne mais à l'oeuvre nous voyons Seigneur que tu nous as effectivement envoyé pour que nous portions du fruit Seigneur je me consacre à toi Seigneur ce jour Seigneur je me donne à toi totalement Seigneur sans réserve afin de travailler avec toi à l'excellence et à la gloire de ton oeuvre afin que ce que tu attends de nous afin que ce que tu attends de moi afin que oh Dieu ce que tu es en réserve Seigneur ce que tu veux accomplir sois pleinement accompli Seigneur je me gagne Seigneur de ma part à payer tous les prix oh Seigneur en m'accompérant chaque jour avec toi Seigneur pour que ton oeuvre pour que ton appel ne soit pas rendu vain pour que la grâce ne soit pas rendue vain Seigneur je t'en supplie que chacun 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 dans toute la nation nous répondons à cet appel afin que oh Dieu cette grâce ne soit pas rendue vain Seigneur s'il te plaît fais le nom de Jésus Christ Amen Seigneur notre Père nous te disons merci parce que tu es résolu à travailler tu es résolu à oeuvrer tous les signes sont clairs que tu as déjà commencé et ta décision Seigneur c'est de travailler avec nous c'est que nous travaillons avec toi Seigneur je viens me disposer entièrement à coopérer avec toi Seigneur à coopérer avec toi parce que tu es résolu à utiliser nos mains les mains de chacun de nous Seigneur nous nous disposons afin que tu utilises chacun de nous Seigneur de celui qui a cru aujourd'hui ou alors de celui-là qui a cru depuis des années nous te supplions qu'il y ait cette intimité entre toi et nous Seigneur dans nos prières que nos prières se transforment juste en causerie avec toi Seigneur pour t'expérimenter à un niveau de relation Seigneur plus élevé nous comptons sur toi et nous croyons Seigneur je crois Seigneur nous croyons Seigneur Jésus nous te croyons au nom de Jésus Christ Amen Seigneur je ne vais pas jouer je ne vais pas jouer au nom de Jésus Christ Amen Seigneur je voudrais te dire merci pour les choses que tu as planifié longtemps d'avance et que tu nous permets Seigneur de toucher à ce moment précis tu nous permets de voir Seigneur je te prie d'accepter la consécration Seigneur de ma personne je me dispose à ton hôtel je me donne à nouveau à toi je te donne ma famille je te donne Seigneur éternel tout ce que je dispose qui te plaise Seigneur qu'un feu nouveau descende et consume Seigneur mon offrande oh éternel je t'en supplie éternel notre Dieu je prie et les cris de mon cœur Seigneur malheur à moi que je ne sois pas une porte par laquelle l'ennemi peut passer Seigneur éternel pour nous ramener encore en arrière là où nous sommes arrivés je prie que tu me donnes le cœur qu'il faut ouvre les yeux de mon cœur et donne-moi Seigneur de voir débouche mes oreilles et donne-moi de comprendre à nouveau et bénis-moi avec la puissance la capacité inhabituelle à avancer à ton rythme avancer à ton rythme oh Seigneur je prie qu'au nom de Jésus Christ que pendant que tu es en train de nous parler Seigneur que les yeux nos yeux s'ouvrent Seigneur saisis que quelque chose de toi se saisisse de nous s'il te plaît fais-le s'il te plaît fais-le donne à chacun d'entre nous de protéger cette œuvre de vrai dans le sang de protéger Seigneur s'il te plaît au nom de Jésus Christ Amen Le Seigneur a besoin de toi The Lord needs you Nous avons besoin de toi We need you Dieu est en train de nous encourager God is encouraging us Si j'ai fait lire ce message If I ask the brother to read this message C'est pour que tu sois béni It's for you to be blessed Somebody may ask you Académie Académie What is this What is it for When you read the message De quelqu'un qui est venu Of somebody who came Qui est rentré And went back Et il dit que pour la première fois C'était sa première fois de rendre un tel ministère It was his first time to have such a minister Et le résultat est là pour montrer que Dieu est avec nous The result is there to show that God is with us Que les choses qu'on a enseignées étaient vraies That the things that we taught were true Si quelqu'un prend ces choses If somebody takes these things Ces révélations These révélations S'il les met en pratique And put them into practice Avec humilité With humility Il aura les mêmes résultats He will experience the same results Now we are praying That God Will make us Grow In the exercise Of spiritual authority Que nous puissions Grandir dans l'art D'importuner Dieu That we could grow In the art Of crying Of importuner God When we importunate God Il envoie des légions God Sends His angels Et ils se mettent au travail And they put themselves at work Even if you have been buried In the middle of the sea They will go And take you back C'est ce que nous Devons faire This is what We must do Pour que les cas De guérison De cancer Deviennent nombreux So that the cases Of healing From cancer Could be multiplied Qu'il en force Son armée Changer le sang De certaines personnes We are praying That God Could send his army To change the blood Of some people Des gens Qui devaient déjà Mourir The people Who were ready To die A cause Du VIH Sida Because of HIV AIDS Les anges Viennent Avec des appareils Du ciel Purifier Tout ton sang The engines Will come With a preface From heaven And purify The blood Dieu nous a Déjà montré Le chemin God has Already shown Us the way Tu peux changer Les desseins De quelqu'un You can change The purposes Of your life The destiny De quelqu'un The destiny Of somebody Tu peux faire Que Dieu Descende You can make God To come Down Il nous a Déjà montré Le chemin He has Already shown Us the way Apprenons Ce chemin Let us Take this way Ces témoignages Et les autres Nous délivrent Des incertitudes À mon niveau Ça me fait Réviser Certaines révélations At my level They make me Revise Some revelations Un jour Le Seigneur Il m'a dit Utilisez Ma puissance One day The Lord Told me Use my power Use my power Three times Parce que je Pleirais Parce que je Pleirais Là où il ne Fallait pas Pleir Where I ought Not Je comprends Ça aujourd'hui Je pleirais Là où il fallait Causer avec Dieu Il m'a dit Utilisez Ma puissance Use my power Use my power Three times Quand nous avons Essayé de faire Et quand nous Tried To do it Il a agi Il a agi Il a agi Et nous sommes En train de grandir Et nous sommes En train de grandir Allons ensemble Let's go Together Parce que Dieu A choisi La nation Parce que Dieu A choisi La nation L'église locale De Côte d'Ivoire The local church Of Côte d'Ivoire Pour jouer Un rôle Déterminant Dans la CMC Du monde To play A determining Role In the CMF Worldwide Dieu l'a révélé Au Frère Zach God revealed This to Brother Zach Au moins Deux fois At least Two times Et le leader Mondial A créé L'Académie And Our today's World leader Has created The academy C'est la parole Qui s'accomplit It is the word That is getting Accomplished This is the blessing Of the work In Côte d'Ivoire We can work To become Useful To all Nations That's why I cannot Play a false Humility By hiding These testimonies From you This is for The glory Of God And it is for Encouraging You And when we say The church Of Côte d'Ivoire Please It is you And myself So please Put your belt Well Sanctify Toi Sanctify Yourself Because You Travaille Avec Dieu Because You Are working With God If You Invite He Will Surely Come It Astonishes You You Say Lord Come And the Lord Will Come This Is What It Means Dimanche Sunday Aller Adorer Remplissez Les Assemblées On Sunday Go In the House Churches Go And Worship Be Full There On The Days Of Pray For The Assemblée Be Numerous There Friday The Prayer Of The Church Come Numerous Even If You Are Tired Tired By Always Pursuing It Is An Error To Lay Down When One Is Tired Are We Together Tired By Always Pursuing Let's Show God That That Place Is Too Small Allons Y Nombreux Crier A Dieu Pour Le Salut De Nos Familles Let's Go In Crowds To Cry To God For The Salvation Of Our Families Let No Liar Hide In The Darkness And To Tell You Don't Go Please Come And Let Us Pray Together There Somebody There Are Some People Who Are Waiting For God To Hit Them But Who Will Not Ask God To Do It There Are Some People Who Don't Know That When They Are Persecuting The True Children Of God It Is God Himself They Are Persecuting Come To Atieko From The First July We Will Cry To God After Hearing All These Testimonies It Cannot Be Like Last Year Because We Have Grown Up You Have To Say Amen Jesus Christ The Hall Of UMPG Is Coming Up You Will See Your Heart Will Rejoice Let Stand Up Please Say Lord Ag Act Again Pree In Tongues Lift your hand, please. Say, Lord Jesus. Teach us to pray. Continue. Speak to him. Oh Lord, teach us to pray. Teach us to pray. Teach us to pray. Teach us to pray, Lord. 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 We protect our work in the north, in the south, in the east, west, and center. We protect our work in the north, in the south, east, center, and west, in the name of Jesus Christ. Amen. Lay your hand on your hand. Say, God, protect me. Let's pray together. Oh, God, protect me. Oh, God, protect me. O God, protect me. Protect me. O God, protect me. O God, protect me. Protect me. Say, Lord, protect us. From north to south, from east to west. Amém Amém Tu és benigni Você está bendecido